Música Gente querida, um dia Deus disse ao apóstolo São Paulo que o poder dele se aperfeiçoava na sua fraqueza E daí ele disse que de boa vontade se gloriaria nas suas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades Para que em mim habite o poder de Cristo Nós retornamos agora da missão Fabricando Esperanças Realizada pelo caminho da graça, por meio do seu braço humanitário Wait to the Nations, na Nigéria, África E Chaman de Nation, em francês, no Senegal, na capital, Dakar, África Lá nós pregamos o evangelho contra a superstição religiosa E fizemos, temos feito um trabalho de resgate de pequeninos, crianças, jovens Que são vítimas do comércio de alminhas Temos dito muito sobre isso Voltamos Graças a Deus, deu tudo certo Meu coração está grato demais E agora a notícia de que toda a equipe já está em casa Alegra demais A cada um de nós que se uniu muito mais fortemente em seus vínculos É lógico que há sequelas e fraqueza Eu e a Tatiana, que são pessoas que falam Não puderam falar Porque a areia do bioma do deserto, na savana Ela impregna tudo que é seio, maxilar e frontal Então um muco se faz aqui ao redor dela A gente não está acostumado Não mora lá E por isso fica rouco Ela também teve febres E aí quando isso acontece a gente fica preocupado Nós estamos na costa oeste africana O lugar da epidemia do ebola Nós chegamos na Nigéria No mesmo dia que morreu A primeira vítima Do vírus Exatamente na cidade Que morreu a primeira vítima Nós estávamos lá quando também 85 pessoas foram explodidas Pelos ares enviadas por um homem que parecia responder pelo Boko Haram No entanto era alguém só inspirado na atuação dele Não vou falar dos problemas digestivos do Riva o tempo inteiro Nem as questões dematológicas A Sarna Que tem tomado conta de uma das nossas meninas Agora no Brasil, retornando, ela será tratada O Gito Hoje foi Recebeu alta E já está na casa da mãe dele E os médicos suspeitam Que ele está com malária No demais está tudo bem Deu tudo certo Resgatamos pequeninos Durante as perdas de voos Sim, porque a empresa aérea cancela o voo Não dá a menor satisfação Você não encontra ninguém O presidente quer voar Então o espaço aéreo é fechado A desculpa de sempre E nessa de perder voo A gente continua trabalhando sem parar Uma jornalista trouxe a foto de um menino Que tem uma hernia inguinal Maior do que Uma laranja O pintinho dele fica desviado Não dá nem pra ver O saco está imenso Ele disse ao nosso ouvido que dói Nós o encontramos Enquanto aguardávamos outro avião chegar E ele foi levado ao orfanato na Nigéria Ele está sob nossa custódia Graças a Deus Em Dakar nós invadimos as madrugadas E com lanternas Fomos até a escuridão Do inferno da escravidão infantil Encontramos um menininho De nove aninhos de idade Deitado debaixo de um monte de adulto Um escravo sexual Um alguém que mendiga Para que esses adultos sejam sustentados E agora ele está lá No projeto Fazendo o caminho do futuro Mandaram minha foto dele Eu só participei do resgate No dia seguinte embarquei E mandaram minha foto dele Vestidinho, limpinho Trajando uma roupa nova Brincando com os amigos novos Ainda não fala Ele é só trauma Mas ele foi resgatado E nós todos somos resgatados Em cada missão dessa Em cada viagem dessa Os danos físicos Não nos impõem qualquer limite A não ser que o Senhor assim o queira Nós seguimos Nesse Nessa batida Tem calor Tem carro apertado Mas tem alegria Tem canções E canções E canções As madrugadas a gente gasta Cantando Tem a perda de um voo Mas a angústia de ver a família Me fez chegar na agência E falar Pelo amor de Deus Me põe em qualquer lugar Perto de casa Preciso buscar minha família Na Espanha Mas a gente só tem até Marrocos Marrocos é perto Eu conheço o mapa Me leva pra Marrocos De Marrocos consegui ir pra Madri Ainda passei um dia Na noite madrilenha Com meus queridos Com meus filhos E com minha mulher amada Minha mala também Que desapareceu Entre Dakar Casa Blanca Marrocos E Madri na Espanha Continua sumida Não foi encontrada Eles não tem vestígios Onde ela esteja Dentro da minha mala Tem tudo né As roupas Alguns eletrônicos Que eu não conseguia usar Lá infelizmente Tipos dentro da mala também Celulares Logo O teu WhatsApp Tá lá E Um caneco né Todo lugar que eu vou no mundo Trago Me dou esse presente Um caneco Um copo do lugar Do país Então eu tenho um caneco Da Nigéria Que tá dentro da mala E Dei um de presente pro Chico E eu preciso então Chico que você devolva O seu presente pra mim Porque eu fiquei sem O meu caneco Eu não quero voltar Por hora Pra recuperar A minha coleção No mais O quarto dos voluntários Está pronto Tanto no Senegal Quanto na Nigéria Pra quem quiser Se arriscar A essa Dor alegre A essa alegria Doída Já tá tudo pronto A gente vai anunciar E seria muito Muito bom Que você Pudesse ir Agora cada um voltou Ao seio da sua casa Ao peito das suas esposas Ao ombro dos seus maridos Ao ombro dos seus maridos A convivência De seus filhos Mas Não há brincadeira Aqui Nunca houve Desde o começo Quando nós Nos inspiramos E motivamos Na vida daquele Que nos convidou Caio Fábio Quem nunca brincou A gente sempre soube Que treino é treino E jogo é jogo E é disso que se trata A gente foi treinar Direto No lugar das ocorrências Hoje recebi o extrato O extrato De quanto caminho Nações tem O caminho Nações tem 34 mil reais 34 mil reais Negativos Para fazer Com que as crianças No mês que vem Comam Bebos Se vistos Ou endurram Ainda assim A gente tem que manter A cabeça cheia de fé Em tudo Somos atribulados Mas Não angustiados Perplexos Mas não desanimados Perseguidos Mas não desamparados Abatidos Mas só hoje Não destruídos Nunca